Amália foi fado, mas foi muito mais do que fado. Amália tornou o fado outro fado. Amália Rodrigues cantou genialmente tudo o que quis, tornando-se a primeira artista portuguesa verdadeiramente global. Amália Rodrigues foi esta terça-feira homenageada no Panteão Nacional em Lisboa, na comemoração do centenário do seu nascimento. Neste dia em que passam 21 anos da morte da fadista, a Ministra da Cultura anunciou que virão para Portugal as gravações de som de Amália Rodrigues, que se encontram dispersas pelo mundo, parte das quais são inéditas ou desconhecidas. O Ministério da Cultura vai dar início ao processo de trazer para Portugal as gravações de som de Amália Rodrigues, muitas delas inéditas e até desconhecidas, dispersas um pouco por todo o mundo. O objetivo é recuperar e reunir em Portugal o maior espólio possível de registros de som da artista, salva guardando sempre e para sempre este velosíssimo património sonoro, com a sua dimensão universal e ao mesmo tempo tão nossa. Através do Arquivo Nacional do Som, vamos concretizar este designio, envolvendo e convidando diversas instituições, públicas e privadas, nacionais e internacionais, a participar neste esforço, que têm em vista trazer para Portugal os registros fonográficos de Amália Rodrigues. Na voz da Amália temos as nossas sonoridades, as do nosso património literário, musical, das nossas tradições, história, oral. Com uma carreira fabulosa de mais de seis décadas, Amália tornou o fado outro fado. Cantora prodigiosa, atriz de teatro e cinema, poeta do seu canto, esta Maria Calas portuguesa foi a voz que nos deu voz e que levou a nossa voz ao mundo. Amália Rodrigues cantou genialmente tudo o que quis, com uma voz única, soube dar-lhe a plenitude dos seus dons e a altura do seu voo e pôs gente de terras distantes, como o Japão, a aprender português apenas para entender melhor o que ela cantava. E quando, em 2011, a Unesco integrou o fado na lista do património cultural e material da humanidade, foi com a voz da Amália que o assinalámos e celebrámos lá longe, em Bali. Estávamos a encerrar a sessão. A votação do fado foi a última. Muitos dos delegados já estavam de pé. O recinto era imenso. E Amália, não estando lá fisicamente, emprestou a sua voz a uma gravação que improvisadamente encostámos a um microfone e com a sua voz, desta forma tão distante, transportada até Bali, sentámos de novo as milhares de assistentes e delegados de todo o mundo que provavelmente, sem perceberem uma única palavra de português, sentiram naquele som e naquela voz a razão pela qual o fado era património e material da humanidade. Nesta sessão comemorativa dos 100 anos do nascimento da Amália Rodrigues, foram interpretados três temas da fadista. As comemorações estendem-se até junho do próximo ano e são presididas pelo antigo secretário de Estado Rui Vieira Neri.